E aí galera do HC no ar, a gente tá aqui no meu supermercado de 2018 e passou aqui pelo Warren Harvard maravilhoso, celebs na internet, na música e na TV, e a gente perturbede os quilos lembram da infância deles. E aí manos, tudo bom? A gente tá aqui com o Gui Oliveira, agora com o IBGO. E mano, fala pra mim, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala infância? Infância? Eu acho que diversão e... acho que é mais diversão e carisma, essas coisas. Família. Inocência, inocência. E slime. E tem alguma coisa que vocês podem adiantar que vocês vão fazer pro canal de vocês, ou não, pro ano que vem, ou mesmo pra isso ainda. O meu conteúdo é praticamente slime atualmente, né? Tipo, a galera gosta muito, e é algo que eu gosto muito de fazer, eu faço umas loucuras com slime. Acho que é isso. Bom, acho que pro nosso canal que a gente tá fazendo aqui é mais a cobertura de backstage, a gente tá cobrindo algumas coisas aí, tipo umas coisas meio só cobrindo pros Nick, pra Nick Lounge. Olha, outro nível. Quem perguntou por que você estava no Orange Carpet, essa é a resposta. É isso aí. E aí no final também vai ter o banho de slime, que a gente tá competindo entre o MPN Squad e quem ganhar vai receber o banho de slime de todos os outros influenciadores. Pois é, e aí na tag tá lá, Slime de Oliveira, Slime é Google. Vamos ver aí no final, até o final do evento, quem vai levar esse banho de slime. Eu tô muito ansioso. Comecei a realizar meu sonho, que é o meu trabalho, a fazer o que eu amo, o que eu gosto, e me senti realizada. Então eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivo na minha infância. A gente tá no evento de criança, quando a gente lembra, você lembra, aliás, da sua infância, o que vem na sua cabeça sem ser presente e sem ser Bom Dia e Companhia? Vem na minha cabeça... Nossa, várias coisas vêm na minha cabeça, mas eu acho que o que mais, assim, pesa pra mim é a convivência. É o lance da... dividir as tarefas. Pra mim, como apresentador do Bom Dia e Companhia, e passei minha infância apresentando o Bom Dia e Companhia, mais do que o contato com os jovens, era essa... Seu lembrança é trabalho. Exato. Minha lembrança é trabalho, essa troca de funções dentro de um estúdio. Pô, fui anunciar o casal chip do ano, logo eu, né, que sou... Você que é o maior crush da internet. Isso é você que tá dizendo. Ah, você tá ali, um dos seus principais, né? Entre os mil. Não, acabou de passar a lua Santana aqui, tem gente que é crush muito, muito mais tempo. Não, Léo, ele ainda não passou, só passou a placa, porque senão eu já tava reclamando. Mas, enfim, eu quero saber, é um evento de criança, a gente quer saber, quando você lembra da sua infância, o que que te vem na cabeça? Olha, na minha infância, lembro muito de jogar bola, eu assistia muito TV, assistia a Nickelodeon, assistia meus prêmios Nick, e é muito maneiro estar participando desse evento que eu assistia de casa, ficava ansioso pra assistir, e hoje estou participando, né? Olha, tá vendo? A Mundo da Voltas, não é mesmo? Dreams Come True. Exatamente. E agora que tá andando, vamos fazer o merchan da marca dele, finíssima. Então, hoje eu tô esperando uma roupa. Tem GG? Tem coisa lá pra gordo? Mas fala, tem coisa pra gordo? Tem, claro. É GG? Mas é um GG que cabe, não é aquele GG brasileiro que parece P. Não, é um GG que cabe, mas é uma questão complicada, eu gostaria de expandir minha grade, fazer um extra, extra GG, mas é realmente muito complicado, administrar tudo isso, e aí acaba que a gente trabalha nas faixas de tamanho mais populares, né? Arrasou. E pra finalizar, a gente tem um gamezinho rápido. O tema do evento é Playground, e a gente quer saber, em algumas situações, quando você desce ou não desce pro Play? É, ver filme da Netflix com uma crush. Não precisa falar o que é, mas se você desce ou não desce pro Play. O quê? Pra ver um filme com uma crush. Como assim? Eu preciso falar o quê? Se você desce ou não desce pro Play pra ver esse filme com a crush. Lógico, cara. Com a crush a gente vai até em show que a gente não gosta. Se tiver rolando uma balada no Play, você desce ou não desce, ou você gosta de ficar mais suave? Ah, eu desço. Ele desce. E pra fechar, você desceria pra fazer uma talaricagem? Não, jamais. Então tudo comportado na câmera. Ótimo, maravilhoso. É, eu acho que tem tanta mulher solteira no mundo, mas é isso aí, é besteira. Cara, vocês não acreditam, eu gostava de trator, cara. Não, galera. Eu gostava de dirigir trator. A minha infância inteira eu não era subir em árvore, subir em trator, plantar coisa na terra. É louco, mas é verdade. Ah, é legal. É diferente. Curioso, curioso. Bom, a gente vai fugir da reggae pra entrar da dança dos famosos. Certo. Que a gente já sabe que se ralou todo. Mas eu quero saber que ritmo que você achou mais difícil fazer. Cara, acho que o forró, sabia? Porque o forró tem uma coisa que a gente pode chamar de swing. Que além do ritmo, que é uma coisa que você tem que sentir, sabe? Você precisa entender mesmo. É muito legal. Eu adorei, eu adorei. E deixa eu te falar uma coisa. Você já tem planos pra voltar pra tela, pro cinema, pra música? Música é meu sonho, sabe? Eu achei isso desde o rolo. Mentira, mentira. Eu tenho uma reclamação que nem falou. Não me falaram que você vinha, porque eu ia trazer tudo pra tia... Eu tô assim, eu já separei tudo pra você assinar. O que se eu te contar agora que você lança uma música nova com a Rory? Maravilhoso, olha... Não sei se é exclusivo. É verdade, mas talvez seja. É verdade, talvez seja. Mas nesse evento que você lançar, eu vou fazer questão de levar tudo. Do Fiuk solo e da Rory Antidal. Eu quero ver, eu tô deito. Eu vou assinar tudo. O povo falou, mentira que você tem guaiatém. É moleque, aqui é família, aqui é time, pô. E pra finalizar, que eu tenho que te liberar do seu software de push, é ter um gamezinho rápido. O tema, a chama do evento é Playground hoje. Quando que você desce ou não pro Play? Vou te dar algumas opções. Vixe, ó. Primeiro. Eu não vou perguntar quem, mas assistir Netflix com a Clash. Desce pro Play. Desce pro Play. Sim, claro. Fazer talaricagem. Eu não sei se é muito minha cara, não. Eu também acho que dá. Não é muito minha cara, não. Não. Não desce. Fazer um churrasquinho com os amigos. Já tô no Play. Cadê? Cadê? Já vamos. Já me leva. Filme de terror. Nossa, pavor. Também, só desce. É distância. Eu tenho tua alma real. Tem um pesadelo em tudo, não. Mas você tem tua alma real oficial? Tem tua alma real oficial. Eu tenho por análise. Eu tenho do Chuck. Do Chuck, lembra o bonequinho Chuck? Eu tenho do Fátima. Me aterrorizou esse caramba desse bonequinho. É que eu sou idoso, eu sou do Fátima. É, mais antigo. Mais antigo. Ah, inclusive agora, aproveitando que na outra entrevista ele tava com uma marca de batom. Não sei se você vai lembrar que uma vez eu falei que ele tava com espinha, gente. E era também uma marca de batom. Aí eu falei, eu vi vermelho hoje, eu falei, não vou falar nada. Não, não. Era só uma marquinha. Aí a minha amiga Maria atirou, maravilhosa. Só uma marquinha. Bom, é isso, menino Fiuk. Valeu. A gente, arrasou. Bom te ver também. E é isso, falou. A minha família, minha mãe, quando era viva, né? Minha infância foi uma das melhores infâncias de qualquer criança. Olha, agora eu tô com Malena, que maravilhosa. E aí, dona Malena? Estamos no evento de criança, você tem esse público também. Quando a gente pensa... Eu te conheci lá no tempo da faculdade, mas antes disso, eu quero saber, quando você pensa em infância, o que que vem da sua cabeça? Videogame. Olha, qual que você arrasava? Ah, eu gostava muito de jogar Crash. Eu gosto até hoje, Crash Bandicoot. Olha, ela é evoluída mesmo, ela gosta, porque nem eu esqueci do tempo do Atari, sei que jogo que é esse. Malena, eu só jogo Mortal e Injustice, eu tô nessa fase. Não, eu gosto dos dois também, eu gosto de jogo de luta também. E agora eu tô no Assassin's Creed Odyssey, tô atualizado um pouquinho, vai. É, eu tô pra começar o Red Dead Redemption 2, falta tempo. Falta tempo, imagino, imagino. E outra coisa que eu quero te perguntar, tem alguma novidade pro seu canal, que você vai trazer? Cara, novidade, novidade assim, ainda que eu possa falar não, é sempre o mesmo papo, Tá vendo, moça assessora? Eu vou ter que entrevistar de novo. Pode. Pode pra lá. Não, não, não posso falar, ela não deixa. Meninos, a gente tá num prêmio de criança, me fala, o que que vocês lembram quando falam de infância? Ah, queria voltar um tempo atrás aí, hein? Isso é bom. Pô, a gente só lembra de coisa boa, né, cara? Infância, a gente, eu acho que é uma das partes principais da vida da gente, onde se forma tudo, então, a gente lembra de muita coisa boa. Infância raiz, né, de verdade. Infância raiz, aquela que vai pra rua? É, a infância raiz é aquela que você brinca de bola no meio da rua, que, que, a infância se machuca, sai, levanta, sai correndo, então, acho que a gente cresceu na fazenda, né, praticamente. Então, foi uma infância bem legal e bem marcante pra nós e a gente busca não esquecer isso, né, porque isso faz parte da nossa vida aí pra sempre. Arrasou, meninos. E a música de vocês bombou, né, da parceria Canita esse ano. Isso é isso. A gente já pode esperar já um hit pro verão, pro fim do ano, alguma coisa. A gente já vai gravar um novo projeto agora, em dezembro. Com certeza, ano que vem tem muita música boa pra galera curtir. Olha, arrasou. Mas isso que você vai gravar é só pro ano que vem, que vai ser lançado. A gente vai gravar agora ainda. A gente vai gravar um esse ano e ano que vem lança o restante. Olha, adorei. Arrasou. Obrigado. Pela primeira vez estreando na HC Noir, Karol Conká, depois de um ano e meio, atrás da assessoria dessa mulher, consegui a festival milkshake, já vários lugares tentei falar com você e a gente tem um público fortíssimo LGBT, que ama você, te implora, te pede e eu também confesso, né, ainda mais nesse ano que foi um ano difícil pra nós de todas as minorias, mas não vamos falar dessa parte hoje, que hoje é dia de festa, apesar que sempre é dia de, né, de laceração. Sempre é, todo dia é dia de luta. Dia de luta, dia de resistência, não é verdade? Exato. Mas vamos falar, a pergunta que a gente tá fazendo hoje é, quando a gente fala de infância, o que que você lembra? Eu lembro do carinho que minha mãe tinha comigo, com meu irmão, meu pai, a disposição deles de mergulhar nas minhas brincadeiras e eu tinha muitas amiguinhas, a gente brincava de tudo, até de Spice Girls. Olha, que maravilhosa. E elas vão voltar, né, você viu que vai ter chuva? Eu vi, lógico. Maravilhosa. E outra coisa que eu tenho que saber de você, que hoje você veio aqui e dá esse lácone e a gente quer saber, temos mais novidades, mais tombamento? Temos, eu vou lançar um álbum novo amanhã já. Olha, já é amanhã. Já é amanhã, gente, dia 8. E aí são 10 faixas inéditas, todas produzidas por Boss & Drama e não tem nenhum featuring, porque eu fiquei com ciúme de mim mesmo. Olha, arrasou. Quem pode, pode. Quem precisa, né? Exato. E só para finalizar, a gente tem, perguntando, o tema do evento é playground, a gente quer saber que se você desce ou não desce para o play, em que situações? Aí uma das situações, não precisa falar o nome, mas se você tivesse seu crush ali no playground, você desceria para ver uma Netflix, coé? Lógico. Mas é boba, né, Bem? Sim. Alguma vez você já desceu para o play para fazer talaricade? Não. Vocês sabem que é talaricade. Lógico. Não, ela é a menina direita. É, não, para mim não tem muita graça isso aí. Não tem muita graça, é verdade. E para finalizar, é... A gente chama babado, está passando o mundo. Olha, olha, olha o encontro de divas. Encontro de divas. Onde é que você está, Carol? Pode, mas que lindo o look. Não é o look? Olha. Parece aquele programa que vocês fazem. Eu posso ir lá. É maquiagem artística. É maquiagem artística. A GNT, pode me chamar. Bom, quem não sabe, a Dola Faquia tem um cara maravilhoso de entrevistas. Fala para a gente qual foi a entrevista que você achou mais difícil, a galera dessas mais recentes. Mais difícil? Olha, eu fiquei tensa para entrevistar a Dua Lipa, porque eu sou muito fã dela e tinham me falado lá no dia que ela estava meio chatinha e tal, não sei o que, que ela estava meio assim, e aí eu fiquei tensa, mas foi tudo bem, foi ótimo. E a entrevista aí, eu acho que foi com a Ed Sheeran, não foi isso? Foi. Ah, eu acho que a entrevista da minha vida, sei lá, do meu canal que eu mais amo é a do Ed Sheeran. E você também gostou de Shawn Mendes, não foi? Sim, ele é demais, foi incrível também, ele é muito querido, é muita gente boa, foi bem legal. Bom, para quem não conhece o canal da Foquinha, assista, que tem várias entrevistas bafos e além disso tem um conteúdo maravilhoso sobre dicas de jornalismo, que é para mostrar um pouco que não é esse glamour todo. É verdade, mostrar a realidade, entendeu? Não é aquela fotinha no Instagram linda que você vê lá não, que é jornalismo, Shawn Mendes, não é todo dia, entendeu, queridos? Eu mostro toda a realidade também. Exato. E para finalizar, hoje a gente está em um evento de criança, me falam que vem a sua mente da sua infância. Acho que zoeira. Eu sei que hoje é zoeira. É, até hoje. Acho que hoje é só a reflexão do que eu era quando eu era novinha. Arrasou. E para finalizar mesmo, look maravilhoso. Olha. E divas, não tenho o que criticar dessa vez, hein, meus amores? Maravilhoso. Beguei minha camisolinha e vinho, e é isso que a Diva Depressão vai falar de mim. Fechou, meu bem. Obrigado mais uma vez. É nóis. Beijo. Valeu. Olha, agora estou aqui com a rainha da literatura infanto-juvenil, meu bem. Adorei. Quem não conhece essa mulher é a Thalita Rebouças, finíssima, que também pôs o seu livro nas telonas, que é tudo pelo Pop Startups. Exatamente. Já deu mais de um milhão de pessoas, que eu já estou sabendo. E hoje a gente está em um evento de criança e eu fiquei muito feliz que eu vi você atendendo uma criança. Conta um pouquinho para quem não viu no seu Instagram que você foi lá falar com o menino que é o seu fã e que estava, eu acho que estava nas ruas, é isso? É, ele trabalha vendendo pano de prato no Leblon, lá no Rio, em frente a um shopping. E uma amiga descobriu, conversou com ele e descobriu que ela era apaixonada pelos meus livros, que ele só lia os meus livros, a irmã é louca pelos meus livros. E ela me contou, perguntando se eu podia autografar os livros dele. Eu falei, eu não só vou autografar, como eu faço questão de conhecer ele, como eu faço questão de autografar os livros lá para ele. E foi das coisas mais emocionantes que eu já fiz, sabe? Não posso nem começar a falar, porque ele, sabe, é muito lindo ver uma pessoa se agarrando com um livro, acreditando nas histórias que tem ali, viajando naquelas histórias, saindo da solidão. Ah, foi muito lindo o meu encontro com ele, ele é uma figura. É o poder da educação, da leitura, do ler, né? E agora, como eu falei, a gente está no prêmio de criança, quando vem a sua infância, a sua cabeça, o que você lê? Ah, eu lembro de muitos tombos, eu lembro de muitos tombos, eu tenho muitas cicatrizes, eu quebrei muitas vezes pé, mão, braço, rádio, um monte de coisa. Nossa, você era arteira então? Eu era muito arteira, é o que eu lembro. Acasou. Gente, essa foi da Natalita Rebouças, maravilhosa. Se você não viu, tem um monte de livros para você conhecer. 22. 22, você vê? E ainda tem esse agora nas telonas, que ainda está em cartaz, corre lá, vê lá. É isso. Com um elenco maravilhoso, Maísa, João Guilherme, Felipe Neto, nem sei mais quanta gente maravilhosa que tem lá. É isso, é muita gente maravilhosa. Giovana, Ancelotti, não percam, porque é muito bom e é para a família toda. Nenhum pai acha chato, tá? Levar, todo pai chora e ama. Exatamente, porque a obra dela toca a todo mundo, não importa a idade. É, tomara, tomara, é isso que a gente quer, né? Arrasou, foi show, obrigado. Obrigada. Estamos aqui no Orange Carpet com Kelly Smash Up, e a menina Felipe vai ajudar a gente aqui na Translations. E é o seguinte, a gente está em um evento hoje para crianças. O que lembra vocês dessa fase? Cada um lembra de vocês dessa fase. Quais são os melhores lembranços de quando eram crianças? Oh, muitos. Para mim é muito forte, na realidade, estar aqui, porque tenho um lembrança muito grande de eu votar para os Kids' Choice Awards, para meus artistas favoritos. E, na verdade, é um sonho. Acho que isso é algo que hoje lembro muito. Sim, acho que lembrar também, ver outros artistas cantar em estes escenários, ver a gente que se apresentava e ver o amor também da gente e agora estar recebendo, é algo muito bonito. Sim, eu acho que as Navidades, as Navidades que passavam de niño, são das coisas mais bonitas que eu lembro quando... A gente está tudo iluminado neste lugar, porque o menino do sol está aqui, Vitor Clay. Estamos aí, estamos na área, estamos aqui de sol, de amarelo. Eu estou, eu não vou te falar porque eu fui num outro evento e aí eu tinha que ir de amarelo porque eu ia de azul e aí é a marca da concorrente. Ah, entendi. Mas a gente fala que também vem a sua homenagem, pode ser também, né? Isso aí, vão fingir que é minha homenagem, eu fico feliz assim, poxa. A menina do Vitor Clay, Mico, fala uma coisa. Como que é? Como que a gente faz para melanizar mais? Como que a gente faz para o quê? Melanizar, de dar mais melanina. Melanizar mais. Estava na pauta, não conheço se tem essa palavra. Tem que passar um pouco de filtro solar, tem que passar protetor solar, mas cara, também tem que ficar um tempo no sol, tem que sair, todo dia tem que sair uns 20 minutinhos, para pegar um pouquinho da melanina, um pouquinho da vitamina D, que é importantíssimo na nossa vida. E claro, para ficar melhor ainda a cor de pele, ficar no sol, ouvindo sol ou morena também, que morena pode ser uma música que ajuda a cor de pele a ficar mais bonita. Arrasou. E você está com a música Adrenalizou. É complicado porque fui eu que ventei essa maluquice aí, vem de adrenalina, então para mim você fala, estou adrenalizado. Eu falei, vou inventar o verbo aí, adrenalizou. É uma nova música que carrega o nome do álbum, na verdade, né, também. E cara, está aí para rapaziada, está todo mundo curtindo, amarradão. E a gente já pode esperar um novo hit desse nível, assim, fodido? Olha, quem vai dizer isso é a galera que escuta as músicas, velho, mas eu estou aqui para escrever, para fazer som para a galera, então eu estou dando o meu melhor, né, espero que a galera goste, escute bastante, que nem foi o sol, e aí vamos para cima. Rainha dos Animais, posso falar assim? Muito obrigada, é uma honra ser a Rainha dos Animais. Melhor, uma Rainha das Protetoras, eu acho. Não importa, o nome é o que menos me importa, importa que eu salvo muitos animais, consigo influenciar muita gente, o meu instituto está muito, muito, muito bacana agora, eu estou muito orgulhosa do trabalho que a gente vem fazendo. Maravilhoso, gente, quem não, acho que não sei se essa pessoa mais nova, talvez não conheça a Luiz Amel. Luiz Amel, uma das principais nomes do Brasil, talvez da América Latina, de proteção animal. Ela já salvou o urso, já salvou não sei quantos mil cachorros, não sei mil quantos gatos, né, e eu acho que, você pode falar melhor, óbvio, o que ainda falta para as pessoas aprenderem, o que você acha de conscientização, de não abandonar, de não maltratar, de não largar, por que que isso acontece? Porque as pessoas, eu acho que tem muito a ver também com a compra, porque essa coisa de ter preço, uma vida tem que ter valor, e as pessoas assim, no primeiro problema, né, às vezes troca de namorado, namorado não gosta do cachorro, eu acho que é falta de entender o outro ser. Objetificou o animal? É, os animais têm sentimento sim, eu já vi cachorro morrer de depressão depois de ser abandonado, então assim, eu já vi histórias muito terríveis, não tem nenhuma diferença entre o nosso sofrimento deles, né, então eu acho que a pessoa que abandona um cachorro também abandona depois o pai no asilo. Olha, eu também acho. Agora, você falou num termo que eu nunca consigo contra-argumentar, a compra. Agora, como que eu, me dá uma dica, pessoas que sabem, gente, não é pra comprar, mas quando a pessoa fala, mas eu quero tal cachorro por igual motivo, seja raro, seja por qualquer motivo, qual o argumento você acha que é forte pra tentar comer, se a pessoa não comprar? Bom, acho que tem alguns, né, a gente tem mais de 30 milhões de animais abandonados no país, o mercado pet é um mercado muito cruel, uma exploração absurda, tem essa coisa de que amigo não se compra, de vida tem que ter valor no preço, então tem várias coisas envolvidas. Agora, essa história em, ai, eu quero um cachorro assim, descerrado, pô, para de ser fútil, para de ser superficial, entendeu? Vale muito mais a personalidade do cachorro, o amor, do que a estética, a estética sabe aonde. Ah, Azul, só pra terminar, hoje tá no evento de criança, que quando você lembra da sua infância, o que que te vem à cabeça? Ai, gente, a Xuxa, né? Maravilhosa, é do meu tempo, apesar da minha maior. Olha, tamo aqui com a menina Sofia Maravilhosa. Menina Sofia, me conte, você arrasou em vários covers internationals, o que mais temos de novidade? Eu tô dando uma cara nova pros meus covers na internet, e pra esse ano ainda tem música nova, minha, autoral. Olha, arrasou. Tem um clipão em tudo? Clipão em tudo, gente, aguarde. Quem a gente encontrou, a rainha da TV brasileira no dos Mundo. Primeira vez aqui no nosso site, aqui é a Senuar, falando com os jovens, com vários receptistas que são de várias gerações, que te amam. Eliana, fiquei sabendo que você ganhou um prêmio, agora especial de homenagem, que faz o seu trabalho de teletom. Teletom, da ACD, que você é uma das madrinhas, correto? Sim. Que você, infelizmente, a dona Eve faleceu, não foi isso? Sim, verdade. Como que é você ser reconhecida por um dos maiores prêmios pra criança do mundo? Ah, é maravilhoso. E poder deixar essa mensagem de altruísmo, de amor ao próximo, é fundamental. E foi um momento muito bonito. Eu entrei com o Samuel, que foi a criança símbolo de 2016. O Samuel sofreu um acidente, perdeu os dois bracinhos. E é uma criança extremamente forte, faz natação, é super ativo. Eu acho que a importância de a gente deixar essa mensagem da inclusão social, que as diferenças nos unem, né? Então é muito, muito, muito especial. E ter podido pisar no palco depois de muitos anos, pra um público 100% criança, foi lindo. Sim, né? Você tá resgatando a sua história de uma forma. Exato. Porque eu trabalhei 16 anos pra eles, foi muito especial, foi muito gostoso. Eu tô vendo aqui um restinho de slime que o João Guilherme deixou aqui com a gente. E você tá limpa, você conseguiu essa coisa? Meu amor, eu queria ter tomado slime e não tomei. Mas o ano que vem estarei de volta pra tomar slime aqui no prêmio. Vocês podem me aguardar, viu? Só pra finalizar, uma pergunta rapidinha, que é a nossa pergunta-chave de hoje. Quando a gente fala de infância, da sua infância, o que te vem a sua cabeça? Pé de jabuticabeira, eu subindo no pé e pegando frutinha e comendo. A banda Melin, maravilhosos e maravilhosa. Finalmente te encontrei em vocês pessoalmente, assisti vocês no Team Music, maravilhosos. Fui atrás de vocês, mas não deu. A gente deu bola. Não sei, foi a segurança, foi a segurança. Não, a gente atende todo mundo. Foi a segurança. Tem importância, a gente encontrou vocês aqui hoje. E a pergunta que a gente tá fazendo hoje, e cada um pode me responder, a gente tá no evento de criança, o que que vem na cabeça de vocês quando lembra da infância de vocês? Cara, a gente foi criado com muita união, muito amor e é legal a gente poder fazer parte também da educação das crianças, porque querendo ou não, com a música você ensina muita coisa. A gente ser uma referência pros pais poderem colocar as crianças pra ouvir mensagens de amor e coisas positivas, a gente fica muito honrado. A caneta, né, ela tem uma responsabilidade muito grande, a gente é compositor, então isso sempre foi uma coisa da Melinha, assim, de querer passar a mensagem. A gente nunca buscou o sucesso ou a fama, a gente se importa em passar a mensagem. E é lindo, porque eu acho que a criança é muito sincera, né, saber que a gente tem um público de todas as idades, mas também infantil muito grande, a gente sente que é porque a criança, ela é muito sincera, ela tem um faro bom, assim, musical. Nós somos irmãos, né, além de nós três, tem mais dois irmãos em casa, então nossa infância foi muito legal, assim, a gente saía junto, todo mundo curtia na rua, a gente morava no condomínio pequenininho, a gente jogava bola, fazia tudo. Ficou na rua, né, brincando. É, foi uma infância muito feliz e que bom que isso refletiu nas músicas, né, que a gente pode passar essa mensagem pras crianças de hoje. Só pra finalizar rapidinho, que a assessoria já tá pedindo pra cortar, como que foi gravar com a rainha pra estar lá junto com ela? Ai, Vete! Ai, Vete, pra quem não sabe. Vete da Sangalo, meu Deus! Um beijo pra você. Maravilhosa, maravilhosa, foi muito legal, uma experiência incrível, porque a gente admira ela não só como artista, né, talento, voz, mas como um ser humano, assim, sabe, ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem muito amor no coração, a gente ficou muito honrado. Eu acho que todo artista sonha em gravar com o Vevetta, então pra gente, no nosso primeiro ano de trabalho do disco, né, temos a carreira artística há nove anos, com o Melin três anos, mas esse ano a gente lançou o disco, então o Vevetta a convidar, você fica, caramba, sabe, foi muito especial. Aqui, não consegui falar com você no Teleton, mas eu falei com você aqui hoje, maravilhosa. Bem, minha, Maísa, primeiro, olha o look dela maravilhoso, com slime. Mara. Vamos falar agora, primeiramente, do seu canal, que você acabou de receber esse prêmio, maravilhosa. Dá dica pro povo que quer começar um canal, o que que tem? Eu acho que pra você começar um canal, você tem que ter uma mensagem pra passar pras pessoas, alguma coisa que você queira compartilhar da sua vida, e tem que ter dedicação, porque eu, por exemplo, não posto os vídeos com tanta frequência assim, até por causa da minha vida profissional, que é muito turbulenta, então eu não consigo me dedicar 100% ao YouTube, mas eu agradeço muito, porque toda vez que eu faço um vídeo, é com um intuito legal, que as pessoas tenham entretenimento, que elas se encontrem ali, então eu fiquei muito feliz de ganhar essa premiação. Mara, e a gente tá aqui querendo saber uma coisa, você ainda é nova, mas você lembra, além de trabalho, o que você lembra da sua infância? Eu lembro quase tudo da minha infância, principalmente as partes da televisão que foram gravadas, né, eu lembro de muita coisa, das minhas férias, dos meus colégios antigos, meus amigos, tudo. Olha, tô aqui com Maria, calva alcante, maravilhosa, no ar de carpet dos meus prêmios link 2018. Eu sei que você não é assim tão velha, mas você deve ter recordações da sua infância, me fale qual que você lembra. Eu tenho muita, eu tenho, tipo, de... eu via muito Disney quando eu era criança. Maravilhosa. Hanna, Feiticeiros, Saindo Entre Estrelas, toda aquela época da Disney, Hanna Montana, Os Ois 101, oi 101, eu sou dos clássicos Disney, o Pato Donald mesmo. Não, mas isso... Sim, sim, da Disney Channel. É porque eu peguei muito Disney Channel. Agora vamos perguntar. E, Guilherme, pra você, que te vende da infância? Que me lembra a infância, que eu tava com a infância? Sim, né, Su? Maravilhoso. Não, ah, eu acho que é porque eu morava em uma casa e na frente da minha casa tinha uma pracinha, então eu lembro de ficar brincando com os meus amigos e... Era isso, tipo, uma infância normal. Uma infância de rua, maravilhosa. É, de sair na rua e ficar brincando na rua. E aí, seus maravilhosos, vocês viram quanta gente linda, maravilhosa passou por eles ser Orange Carpets? Mas, incrível, não foi? Bom, se você quiser conferir outras matérias, é só acessar hcnoar.com e não se esquece de todas as nossas redes sociais, que é tudo hcnoar. Bom, o Jovem do Novo Mundo se encontra aqui. Falou! Bom, o Jovem do Novo Mundo se encontra aqui.